E aí, seu louco, você ainda não é inscrito, mano, aproveita e se inscrever e ative aqui o sininho das notificações, tem que ativar para receber as notificações, rapaziada. E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um videozinho de PES Mobile 2019, rapaziada. Como sempre eu falo para vocês aí, se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, saiba que é um prazer ter você acompanhando aqui o meu conteúdo, mano. Se você quiser fazer parte dessa família chamada Negrete Android, tem um botãozinho aí embaixo escrito inscrever-se, beleza? Então, mano, se quiser fazer parte, se inscreve aí, não esqueça também de ativar o sininho das notificações para quando lançar um video aqui no meu canal, o YouTube mandar para vocês aí, beleza, rapaziada? O negócio é o seguinte, mano, eu estava reparando aqui no meu time, rapaziada, tenho que evoluir aqui algumas peças, tá ligado? Mano, eu fiz algumas partidas com o Owen e eu vi que ele está jogando muito, tá ligado? E isso que ele está, olha só, mano, ele está aqui, né, ele é um jogador lenda e está no nível 19, pô, ele está com 19 anos e está no nível ainda 22, mano. Ele pode chegar aí a 75, mas olha só, cara, ele já é um excelente centroavante, velho, muito bom. Ele tem ali a habilidade ofensiva dele, 85, também tem o drible 85, né, cara, finalização 88, meu Deus, o cara é muito bom. 87 de velocidade, de explosão, é de equilíbrio, 88, não, é explosão 88, equilíbrio 84, impulsão 78, então é tipo assim, mano. Ele é um excelente atacante, velho. E outro jogador também que eu queria, está dando uma upada aqui, é no Medved, né, mano? Medved aí, 31 anos, está no nível 2 ainda e querendo dar uma upada aqui. Eu tenho 4 preparadores, rapaziada, por enquanto, olha só, mano, o Medved também é muito bom, mano. Uma pessoa no chute, 88, cara, o cara é top demais, mano, muito bom, velho. Eu queria terminar de upar aqui o Beckham, mas vou deixar para a semana que vem, porque tem mais preparadores que a gente vai ganhar aí 5 estrelas, né, mano? Mas o Beckham aqui está excelente, mano, está excelente, olha só. Meu papai do céu, está top demais. Mano, muito bom, mas eu vou dar prioridade aqui no Michael Owen, beleza, rapaziada? Bom, aqui é o meu time, né, que eu estou mostrando para vocês aí. E vou ver o que dá para fazer aqui, mano. Eu tenho alguns jogadores destaques aqui, tá ligado? Mas não vou evoluir não os destaques, mano, até porque eu acho que a gente vai acabar perdendo eles aí, então não vou dar muita prioridade não, mano, nos jogadores destaques, mano. Vou só nos lendas mesmo e vamos ver no que vai dar, mano. Vamos ver quanto que o Michael Owen aí vai evoluir, né, mano? Vamos ver, vou colocar uma só, um preparador só, tem o 4. Amanhã, se eu não me engano, aí vai ter mais um evento, né, para a gente estar ganhando mais dois preparadores. E é assim durante sete dias, né, mano? Então a gente vai ganhar bastante preparador aí e vai dar para a gente estar upando legal aí os nossos jogadores, né, rapaziada? Então vamos lá, deixa eu ver aqui, vamos no meu clube. Vamos em jogadores aqui e vamos em treino, né? Então vamos lá no Michael Owen. Vamos estar evoluindo aqui o nosso atacante. Deixa eu ordenar aqui por posição. Cadê? Jogadores transistíveis. Tá, vamos, vamos aqui, mano. Cadê? Acho que está aqui. Não, não, não. Cadê o Michael? Achei. Aqui, ó. Beleza, mano. Então, eu vou estar colocando um só, só para ver como é que vai ficar. Depois a gente vai colocando mais, beleza, rapaziada? Vamos ver quanto que ele vai evoluir aqui. Mano, tomara que ele evolua bastante, mano. 83, 84. Olha só, mano. 85. Caramba, rapaz. 86. Já foi para 86, mano. Caramba, evoluiu muito, mano. Evoluiu muito. Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver como é que ele ficou. Já foi para 86, mano. Deixa eu ordenar aqui por pontuação. Cadê? Já está aqui na frente já. 86 já, mano. Vamos ver quanto que ele evoluiu aqui, mano. Apenas 19 anos, mano. E ele é excelente centroavante. Meu Deus, ele deu uma boa evoluída, velho. Olha ali, a finalização já foi para 90. Velocidade 89. Nossa, evoluiu bastante, velho. Mas vamos lá. Eu sei que ele pode mais. Vamos colocar mais um aqui para ver até quanto que ele vai. Vamos treinar ele aqui novamente. Vamos lá. Cadê? 86 aqui, Michael Owen. 19 anos apenas, hein, rapaziada. O cara é muito bom. Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. 86 ele foi. 87. Cara, ele chegando ali nos 92, acho que só. Olha, 87, mano. Boa evoluída, boa evoluída. Não, dessa vez ele não evoluiu muito não, né, mano? Não evoluiu muito. Vamos lá dar uma olhada de novo. Vamos ver o que que ele evoluiu aqui. 87, estava 86, né? 85, não lembro. Vamos ver se ele evoluiu bastante. Ah, evoluiu aqui. A habilidade ofensiva já subiu 1. Finalização 91. Já foi para 91. Cara, show de bola, mano. Show de bola. Apenas 19 anos. Mito, cara. Mito. Eu acho que dessa vez, mano, não vai dar para a gente estar evoluindo aí o... O Nedved, né, mano? Mas vai ficar para a próxima aí. Depois a gente coloca mais dois preparadores nele aí. O Nedved, né, mano? Vamos ver, vamos ver. Marco Owen, 88. 88. Tá subindo mais um nível. Caramba, tá subindo mais nada agora. Meu Deus. Vamos lá, mais um. Vamos ver, 88. Ah, mano, mas eu achei que pelo menos 90, né, mano? Ele dá uma roupada monstra aí. Opa, 90, 90, 90. Show de bola. Tá bom, de 82 para 90. Evoluiu bastante, mano. Ainda falta pouco ali, hein? Aí sim, hein, rapaz. Isso aí eu já gostei. Vamos ver como é que ficou ele lá, rapaziada. Vamos ver como que o Michael Owen ficou. Foi para 90. Vamos ver. Detalhe do jogador aqui. Com apenas 19 anos, ele foi para a habilidade ofensiva para 90. Nossa, velho. Finalização 92. Meu rapaz do céu. Caramba, evoluiu muito, mano. Evoluiu muito. Força no chute, 86. Velocidade 92. Explosão 93. Equilíbrio 89. Mano, impulsão 82. O cara ficou muito top, mano. Então, rapaziada. Quando a gente ganhar mais dois preparadores, vou estar terminando aqui. Vou estar deixando ele full. Porque eu acho que compensa muito, mano. O Owen é um excelente atacante, velho. E vamos ver como é que ficou lá o nosso time. Eu pretendo aí também evoluir a força do meu time, que está bem baixo ainda, eu acho, né? Eu acho que está baixo ainda, mano. Estamos com quantos de nível aí, ó? 3, 103.111. Mas aqui é o seguinte, né? Ainda está faltando alguns jogadores aqui ainda, ó. Posso colocar aqui ainda também isso daqui. Vamos colocar aqui. Vamos ver. Vamos ver quanto que vai para o nosso time aqui, ó. 3, 200 e pouquinho. Dá para dar uma metadinha, né, mano? Ó, 3, 300 e pouco, tá bom? Não está ruim, não, mano. Não está ruim, não. Vou colocar mais um aqui só para ver. Cadê? É de Maria. Que magia, ó. 3, 350. Então assim, rapaziada, a gente vai ganhar mais dois preparadores. Vou estar colocando lá o pandoeira e depois eu vou estar upando também o Nedved, mano. Porque eu acho que esses caras aqui compensam demais, mano. Esses caras aqui são muito bons, mano. Depois eu vou estar fazendo uma partidinha para estar mostrando para vocês aí, rapaziada. Para ver como que o Michael Owen se comporta e ver se ele é esse craque mesmo. Beleza? Então, rapaziada, um videozinho bem rapidão mostrando para vocês aqui a evolução aí do Michael Owen. Cara, eu confesso para vocês que me surpreendi, mano. Ficou muito bom. Mas é isso aí, né, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado, mano. Se você gostou, deixa aquele likezão maroto para ajudar o canal Negrete Android. E comenta aí, mano, quais jogadores aí que vocês estão evoluindo. O que vocês estão esperando também aí para a quinta-feira aí que vai ter a atualização essa semana. Show de bola, né, rapaziada? Então, é isso aí, meus negros. A gente se vê aí no próximo vídeo. Não esqueça de deixar aquele like para ajudar o canal Negrete Android. E tamo junto, rapaziada. Aquele forte abraço. Falou. E eu fui!